Estar junto dos filhos é o presente que a maioria dos pais quer ganhar no domingo. E em São José os restaurantes apostam em promoções para promover este encontro. Dia dos pais é bom assim, a família reunida, os filhos juntos, tempo para conversar, receber carinho, aprender. É assim que a Luísa espera passar o domingo com o pai. O presente já está garantido. Eu já comprei um presente no dia dos pais e vou dar para ele. Ele é muito especial, eu amo ele. Ele é o melhor pai. Ganhar presente é sempre bom, né? Mas o Luís, pai da Luísa, pega leve. Para ele, o que mais importa é estar com os três filhos. O presente sempre é uma coisa boa, mas eu acho que é mais importante o fato de a gente estar reunido e poder estar junto. Eu acho que esse é o maior presente que a gente tem, né? Uma pesquisa nacional da Boa Vista, SCPC, mostrou que 53% dos pais gostariam de ficar em companhia da família num almoço neste domingo. E para fisgar os pais pelo estômago, os restaurantes fazem promoções nesta data especial. Neste, em São José dos Campos, o pai que vier com os filhos, além de um cardápio saboroso, também vai ganhar um brinde. Hoje é muita rapidez nas informações, tecnologia, então você acaba deixando um pouco de lado essa questão mais afetiva. Então, nesses dias, datas especiais, a gente sempre procura fazer alguma coisa. Historicamente, a gente percebe que essa data é uma data muito forte, né? Então a gente tem uma expectativa de um aumento de 10 a 20% nesse domingo, dia dos pais. Agora para o filho que quer gastar pouco e ele mesmo vir à cozinha para fazer o almoço do dia dos pais, A Ana Carolina, que é nutricionista, ela tem uma dica de uma receita que vai alegrar toda a família. É isso mesmo? Conta para a gente. É isso mesmo. É um momento delicioso, onde todo mundo está reunido. Pode ser muito divertido ficar dentro de casa e além de econômico. E sabe qual é o prato? Carne recheada com legumes. Então anote os ingredientes. Duas cenouras raladas, cebola e sal a gosto. Três ovos. Um maço de couve picada, farinha de mandioca, cebolinha e salsinha e azeite. Depois que a farofa fica pronta, a carne que pode ser patinho, colchão mole ou do gosto do pai, recebe o recheio e vai para o forno. Uma hora e trinta minutos lá dentro e já está pronta. Depois é só enfeitar o prato com alfaces e batatas. Fim da receita e hora de servir o prato. É um prato riquíssimo em proteína, né? Por conta da carne. Ovos, né? Também rico em proteína. A farofa, a couve, muita fibra. É um prato super equilibrado. Onde ele pode compor aí desse prato, colocando um tipo de carboidrato. Seja uma batata corada ou o próprio arroz. A carne com recheio de legumes ficou em torno de 60 reais. Mas agradar o paladar do pai e retribuir todo o amor não tem preço. Acho que a melhor forma de mostrar amor é cozinhar, né? A sexta-feira foi gelada e o frio vai continuar. Veja na previsão. Na Serra da Mantiqueira, o sábado vai amanhecer gelado. Em Campos do Jordão, faz zero grau e pode gear nas áreas mais altas. O sol brilha forte o dia inteiro na região e a máxima atinge 17 graus em São Bento do Sapucaí. No Vale do Paraíba, o fim de semana também vai começar com frio e 6 graus em Cruzeiro. À tarde, a máxima chega a 23 graus na cidade. Em Aparecida e Jacareí, os termômetros também não sobem muito. Oscilam entre 8 e 21 graus amanhã. No litoral norte, apesar da presença marcante do sol, o clima não vai esquentar. Em Caraguatatuba e Ilha Bela, mínima de 13 e máxima de 21 graus. Hoje, em Guaratinguetá, o tempo ficou firme e fez 21 graus na cidade. Amanhã, o sol brilha entre nuvens e a máxima na terra de Freigalvão sobe para 26 graus. Em São José dos Campos, o sábado vai ser ensolarado. De manhã, faz frio de 8 graus. À tarde, a temperatura sobe e chega a 24 graus. Em Ubatuba, sol entre poucas nuvens com mínima de 13 e máxima de 23 graus. Ondas de 2 metros e 10 de altura e ventos acima de 4 quilômetros por hora. O presidente do STF, Ricardo Lewandowski, foi homenageado ontem à noite aqui em Taubaté. Ricardo Lewandowski integra o Supremo Tribunal Federal desde 2006. Prestes a deixar a presidência da mais alta corte do país no mês que vem, O ministro foi indicado pela Universidade de Taubaté para receber o título Honoris Causa, dado como reconhecimento pelos serviços prestados à comunidade. Ele recebeu a homenagem das mãos do reitor da Unital, José Rui Camargo, na noite desta quinta. Cerca de 300 pessoas participaram da entrega do diploma ao magistrado, que fez parte da semana jurídica do curso de Direito. Esse também foi o primeiro evento oficial com a participação de Paulo Miranda como prefeito de Taubaté. Estou extremamente honrado e grato ao todo o Conselho Universitário por esse verdadeiro privilégio que me otorgam na noite de hoje, esse caladão importantíssimo, sobretudo para aqueles que vêm das mídias universitárias como eu venho. Lewandowski participou de momentos importantes no STF, como o julgamento dos envolvidos no esquema de Caixa 2, conhecido como Mensalão. Ele presidiu também a sessão no Senado, que tornou a presidente afastada Dilma Rousseff, rea no processo de impeachment. No próximo bloco, tem vôlei, Taubaté vai enfrentar o SESI em casa na final da Copa São Paulo. E também as dicas da nossa agenda cultural, agora às 7 horas, quase 7h10. A gente volta daqui a pouquinho.